Alguém viu por aí alguma mulher perfeita Porque eu nunca vi, apenas vi uma lenda Mulheres que atoram brincar com sentimento Vivendo de ensaios, mas dentro do casamento Correr não é chegar, então pra que casar? Com força da vaidade já em todo lugar Divorciar, espilhos longe dos pais Este é o meu dilema de sempre voltar pra trás